Rafa Do Enche o meu copo, enche o meu copo Vamos depois Enche o meu copo, enche o meu copo Não há nada entre nós os dois Enche o meu copo, enche o meu copo Vamos depois Enche o meu copo, enche o meu copo Já não há nada entre nós os dois Pensas que és a maior do teu rude Por teres esse teu rabucudo Deixa-me dizer que contigo é fast food Nem tenho tempo para o teu fast look És a última página do meu book Não me enganas com esse teu truque Deixa de ser rude e ganha atitude Baixa-te o ego, vais cair dessa altitude Num estado é de posto com decote Na verdade já sei que esse é teu único dote Acredita que aqui não estás com sorte Porque bandidas eu não suporto Elas só querem dar o toque Eu quero alguém que ame o meu toque E que punha-me sempre no top No top Depois vou encher o meu copo Já não há nós dois, estou a solo no meu pão Um gato com espina num prato Aquele que não vive ainda se da vívore é do mim Gosto em sair para outro lado Mas que eu busquei-se mesmo o ego que te posse Gosto, poritinho tinha copo Já existe mais nós Gosto em crer sobre o corpo Amor, te fica para repouso Enche o meu copo, enche o meu copo Vamos depois Enche o meu copo, enche o meu copo Já não há nada entre nós os dois Enche o meu copo, enche o meu copo Vamos depois Enche o meu copo, enche o meu copo Já não há nada entre nós os dois A minha nunca foi santo Gredi sempre na limite É mediquei, seguita, leva a minha vida Sempre ao limite, ma Resolvi muda para morre e botinha Algo que encative Gosto em ptinho e outro rosto O ato mostra eu uma boa É mais fácil aqui para os fotos Doutor o que mentinha Mesmo assim, boate a pouco Gosto em ser chateado E nada fica quase rouco É de garba de flã E é o meu amor que existe Tenta fazer tudo pra mostrar Mas está enganado Muita jura, mas que siga Conselhos de weed Que algumas dígatas É sempre descartável Mas sempre foi previsível Vou mostrar um baixo nível Vou deixar de ser sensível Gosto está insuportável Vou fingir uma boa incrível Mas gosto em quem desculpe Uma boa é só lamentável Que imensa atenção De quem está confortável Mas gosto em deixar ir Por dia Enjo meu copo Vamos depois Enjo meu copo Enjo meu copo Já vamos na de entre nós os dois Enjo meu copo Enjo meu copo Vamos depois Enjo meu copo Enjo meu copo Hoje nós vamos comer embora Nós vamos comer ao longo do assal 나 Já entre nós vamos comer Em tô 어디 Hoje nós vamos comer Já entre nós vamos comer Nós vamos comer Em tôhart 넙 Legenda por Sônia Ruberti